Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Hoje quero trazer aqui para você, e quero que isso possa te ajudar no seu debate interno sobre estudar para concurso, para a OAB, para o Enem, uma tese que eu já venho defendendo há algum tempo, que talvez possa te ajudar a compreender esse momento em que você, talvez aí, esteja empacado nos seus estudos. Beleza? Bom, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Cortes, sou treinador de concurseiros, treinador de pessoas interessadas em como adquirir conhecimento para a OAB, para o Enem, para concurso público. Fui servidor público, sou professor de Direito Público, tenho um livro publicado só sobre metodologia de aprendizagem. Fui coordenador do serviço de mentorias do Aprova Concursos, e esses vídeos são feitos absolutamente sem edição nenhuma. Muito bem, clique aí no gostei ou não gostei, deixe seu recado, interaja, que isso é muito bom para o canal, é muito bom para as atividades aqui, e também isso como ponto reflexivo também é muito bom. Beleza? Bom, eu coloquei no título aí mais ou menos sobre esse comportamento que as pessoas têm de atuar na vida pessoal, na vida de estudante, como se fosse uma empresa, né? Metas, foco, lucro, uma espécie de utilitarismo. O que eu quero dizer com isso? É que, basicamente é assim, olha aqui, você nunca foi o estudante que hoje se cobra ser, não é? A maioria não é assim, eu não sou assim. Só que, se eu nunca fui esse estudante exemplar, se eu nunca gostei de estudar, se a escola, na verdade, eu fui deixando para escanteio, e agora, na necessidade que eu tenho de passar o AAB no concurso ou no Enem, de repente eu agora resolvo me transformar. Você não acha que tem uma diferença aí dentro de você entre aquele cidadão, aquela cidadã que você era para esse novo que você quer ser? Tem um hiato, tem um abismo. E esse nosso comportamento de utilitarismo que agora sim, agora vai, esse comportamento de empresa que eu digo, que é uma espécie de empreendedor de mim mesmo, que está muito na moda, eu vejo isso nos alunos, isso é muito ruim, é muito prejudicial a você como estudante. Porque, volto a dizer, você nunca foi esse estudante que agora você quer ser. Então, se você não tiver paciência consigo mesmo, você não vai conseguir resultado. Esse é um elemento muito importante, e é uma chave a ser virada na sua cabeça, porque muitos alunos querem, 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 querem uma aprendizagem acelerada, né, como os dias atuais, mas eles não têm como oferecer para si mesmos essa aprendizagem. Por quê? Porque eles se tratam como uma empresa, como se fosse um grande empreendedor individual. Isso é uma bobagem. Outra coisa importante também que eu quero deixar aqui para debate, eu não gosto de fechar as questões nunca, porque eu acho que o debate ajuda muito bem a gente a entender bem o momento atual, não é? E somos pessoas inteligentes, vivemos desse entendimento. Mas veja ali uma coisa, concurso é um momento só. Concurso é um momento. Isto é, concurso não é uma prova de que você é uma pessoa inteligente. Concurso não é uma prova de que você é uma pessoa que, dedicada, estudiosa, não. Concurso é uma medição num determinado momento da sua vida, num domingo, né, normalmente é feito num domingo, para saber se aquilo que estão perguntando na prova, você sabe dizer naquele momento. Você pode ter esquecido na segunda-feira. Mas se naquele momento você disser, você marcar a resposta correta, está valendo. Portanto, isso, essa prova, não é nenhum certificado de inteligência. A prova não é nenhum certificado de que você é uma pessoa estudiosa e que levou a vida estudando, não. Esse é um ponto importante também para te dizer, porque senão você pira aí. Você enlouquece, achando que você não consegue estudar para concurso público, ou para a OAB, ou mesmo para o Enem, é para fazer uma prova, ou para fazer um momento de prova. Você tem que estar bem naqueles dias, ou naquele dia da prova, só isso. Então, para estudar para o concurso, para a OAB e até para o Enem, tirando uma ou outra ressalva para a OAB, mas você precisa ter em mente que você tem que ter aquele assunto que você estudou fresco nesse momento. Por isso, para estudar para essas coisas, você precisa ter estratégia. Então, aí que está. Aquele ser humano antigo, anterior, que não estava a fim de estudar para esse agora, eles têm que ser a mesma pessoa. Então, não se iluda, achando que agora você tem que se cobrar, que você tem que fazer, você tem que se transformar, você tem que ser uma nova pessoa, porque você não vai ser, não está na sua essência isso. Aceite esse fato. Se quiser mudar, não tem problema nenhum, mude, mas muitas pessoas sofrem com a falta de adaptação a essa nova vida de estudante, porque elas não foram educadas para isso. Esse é o ponto. Então, aceite que estudar para concurso, para a OAB e para o Enem, é uma questão de estratégia. Estudar para a vida, ser estudante, ser estudioso de um modo geral, é outra coisa. São coisas diferentes. E essas duas coisas, às vezes, não se combinam. Por quê? E não se combinam? Porque nós temos que ter essa ideia de que o eu empreendedor, o eu estudante, o eu inteligente, talvez não se combinem na mesma pessoa. Moral da história. Aquele que estuda a vida toda, claro, tem uma chance enorme de se dar bem, porque está fazendo um trabalho intelectual intenso e de longa data, é diferente daquele que estuda para fazer uma prova. Se você estuda para fazer uma prova em OAB ou concurso, comece a tomar essa consciência. E foque. Vá atrás de estratégias para garantir isso. e esqueça o resto. Tá legal? Ó, curta aí, me propague nas suas redes sociais, eu vou ficar imensamente agradecido. E é isso, até mais. Tchau, tchau, gente. tchau, tchau.